Durante a cerimônia de abertura da Semana das Comunicações, o presidente Jair Bolsonaro insinuou que a China teria lucrado com o coronavírus e criticou prefeitos e governadores que adotam medidas de restrição para combater a pandemia. Jair Bolsonaro cogitou fazer um decreto presidencial para limitar as ações tomadas por governadores e prefeitos no combate ao coronavírus. O presidente ainda mandou um recado ao Supremo Tribunal Federal ao dizer que o decreto não seria contestado por nenhum tribunal. O Planalto e o STF estão em constante enfrentamento desde que a corte reconheceu a autonomia de estados e municípios para tomarem decisões relacionadas ao enfrentamento à pandemia. Nas ruas já se começa a pedir por parte do governo que ele baixe um decreto e se eu baixar um decreto vai ser cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal porque ele será cumprido. Queremos a liberdade de cursos. Queremos a liberdade para poder trabalhar. Queremos o nosso direito de ir e vir. Ninguém pode contestar isso. Enquanto o presidente discursava, a CPI da pandemia é que investiga se houve omissões e falhas do governo no combate à Covid-19, estava reunida para ouvir o ex-ministro da Saúde, Nelson Teixe. Bolsonaro admitiu que o governo vem trabalhando por meio de parlamentares da base de apoio para que a comissão receba profissionais que sejam a favor do tratamento precoce, um coquetel de medicamentos que não tem eficácia comprovada. Estamos sugerindo que seja convocado ou convidado autoridades que venham falar no tratamento precoce. Canalha é aquele que é contra o tratamento precoce e não apresenta alternativa. Esse é um canalha. Bolsonaro ainda respondeu aos senadores que o criticam por visitar comunidades carentes do Distrito Federal, mesmo com a orientação de distanciamento social. Eu sempre estive no meio do povo, estarei sempre no meio do povo. Recebo agora documentos da CPI, por exemplo, onde eu estava nos meus últimos fins de semana, 50. Não interessa onde eu estava. Respeito à CPI. Estive no meio do povo. Tenho que dar exemplo. É fácil para mim ficar dentro do Pará do Alvorada. Tem tudo lá. Segundo a mídia, até 2 milhões de latas de leite condensado. E eu não posso, sem ouvir o povo, não tomar conhecimento do que eles sentem, o que eles querem.